Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, hoje é terça-feira, estamos aqui iniciando as votações, aqui no Salão Verde, você aí nos assistindo, nos acompanhe sempre, porque aqui a gente traz as maiores novidades da política em Brasília e no Brasil. Gente, hoje é um dia especial. Hoje, logo cedinho, de manhã, a Petrobras anunciou a mudança da sua política de preços. O que havia antes? A política de paridade internacional de preços. Era um verdadeiro absurdo. Imagina você, a Petrobras vendia gasolina, vendia o óleo diesel pelo preço de importação. Mas não era só o preço que ela pagava lá fora do Brasil, na refinaria do Texas ou na Arábia Saudita. Era o preço que ela pagava, mais o frete, mais as taxas de importação. E a Petrobras pegava o diesel, a gasolina que ela produzia aqui no Brasil e cobrava o mesmo valor. Então, isso proporcionou, durante os últimos seis anos, um lucro extraordinário para os acionistas da Petrobras. Lucros absurdos, sem nenhuma comparação com nenhuma outra petroleira do mundo. Isso foi iniciado exatamente no governo do Michel Temer, aquele que deu o golpe contra a Dilma. Tinha o presidente da Petrobras, chamado Pedro Parente, que aplicou essa política implacavelmente. Resultado disso foi a greve de 2018, quando os caminhoneiros pararam o Brasil por dez dias. Dez dias parados todos os caminhões do Brasil. Depois disso, acalmou. Mas isso ajudou até o Bolsonaro a se eleger. Aí vocês acham que o Bolsonaro mudou essa política? Negativo. Não mudou absolutamente nada. Praticou essa política cotidianamente até o fim do seu mandato. Trocou quatro presidentes da Petrobras. E não mudou essa política de jeito nenhum. Votou até o general. E o general não mudou a política dele. Então, gente, isso serviu ao quê? Aumentar os lucros dos acionistas e o povo brasileiro pagar mais caro a gasolina. Olha o diesel. O óleo diesel ficou mais caro que a gasolina, o que é uma coisa fora do padrão. A gasolina chegou a R$ 7,00 em muitos lugares do Brasil. E o cotijão de gás? Esse nem se fala. Mais de R$ 120,00. Nós tivemos que apresentar um projeto aqui, na minha autoria, onde a gente instituiu o auxílio gás. Exatamente para garantir que as famílias mais pobres pudessem comprar o cotijão de gás e pudessem fazer a sua comida sem se arriscar com lenha, sem se arriscar com espiriteira de álcool e outras coisas que só levam a queimaduras e acidentes. Pois bem, agora o governo Lula prometeu, na campanha, que ia abrasileirar o preço do petróleo, o preço dos combustíveis. E, dito e feito, nós tivemos que esperar a mudança da presidência da Petrobras, da diretoria, do conselho e da administração. Isso tudo demorou quatro meses. Mas agora o presidente Jean Paul, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, tomaram a decisão de mudar a política de preço da Petrobras. Isso foi logo cedinha de manhã, já estava nos jornais, já estava na internet. Algumas horas depois, eles já anunciaram a redução do preço de 40 centavos a gasolina, 44 centavos no óleo diesel e, acho que foi, 30 centavos ou 40 centavos também no gás e cozido. Então é uma conquista muito grande. Nós queremos um preço justo para os combustíveis. Um preço que garanta lucro, sim, para a Petrobras, mas não lucros extraordinários. A Petrobras é uma empresa do povo brasileiro. Ela foi constituída pelo ex-presidente Getúlio Vargas, exatamente para garantir que houvesse combustíveis no Brasil, que não faltasse combustíveis e, mais do que isso, garantir os combustíveis a um preço justo para a população brasileira. Hoje, nós estamos devolvendo a Petrobras para os brasileiros. Nós estamos devolvendo aquilo que é do brasileiro, que é o petróleo, o petróleo do pré-sal, que é uma conquista nossa. Isso tem que beneficiar o povo brasileiro. E o combustível barato é importantíssimo. Vai ajudar a reduzir a inflação, vai ajudar a reduzir os preços, vai ajudar o caminhoneiro, vai ajudar o motoboy, vai ajudar o trabalhador de aplicativo. Todos vão ganhar. Todos, todos vão ganhar. É lógico que a direita, os fascistas, os especuladores do mercado financeiro vão reclamar. Estão dizendo que a Petrobras está desorganizando o mercado. Está desorganizando o mercado por quê? Porque resolveu vender mais barato. E aquelas empresas que não têm mais do que um escritóriozinho, que faziam importação de óleo diesel, perderam o mercado. Vão perder o mercado, vão ter que fechar. Mas eu quero que se dane, porque o que interessa são 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Aqueles poucos que especulavam, enfia a viola no saco, vai trabalhar, toma jeito na vida e ajuda o Brasil a crescer. Nós queremos o melhor para o nosso país. Presidente Lula, está de parabéns. Ministro Alexandre Silveira, está de parabéns. Jampol Prats, da presidência da Petrobras, estão todos de parabéns. Um grande abraço a vocês.